Hoje eu vim aqui apresentar para vocês o Kera Prime Solution, escova que não tem formol de passo único, ou seja, dispensa o uso do shampoo. Sua formulação é rica em ácido lácteo e ácido lactobionic e contém o sistema exclusivo de Fiber Protein, que é um complexo de proteínas, manteiga, queratina, colágeno, óleos essenciais. Esse sistema alisa qualquer tipo de cabelo, desde o cabelo negroide e até um cabelo loiro ou um cabelo fino. Não desbota e não muda a cor do fio. Também não causa nenhum dano à saúde do profissional e nem da cliente, por ser ausente de formol. Agora eu vou apresentar para vocês o passo a passo. Lembrando que é único, simples, não precisa lavar e do jeito que a cliente chega ao salão, você faz a aplicação do produto. É rápido, prático e fácil. Nesse cabelo nós vamos fazer um retoque de raiz com a Kera Prime Solution. Lembrando que ela é passo único, basta aplicar, dar o tempo de pausa, enxaguar, escovar e pranchar. Esse cabelo já é um cabelo processado quimicamente, que tem luzes e a raiz toda por fazer. Nós vamos aplicar de raiz às pontas e Kera Prime Solution não desbota o cabelo. E a gente confere um alisamento perfeito de raiz às pontas. Como ela já tem progressiva nas pontas, nós vamos focar a aplicação mais na raiz e depois puxar para as pontas. Toda a raiz dela está por fazer e mesmo sendo um cabelo que já tem luzes, já tem um processo de descoloração, Kera Prime Solution não é incompatível com pó descolorante. Por isso eu posso aplicar de raiz às pontas e o cabelo não vai quebrar. Como vocês podem ver, aqui está o resultado da Solution. Lembrando que foi feito um retoque de raiz e depois nós puxamos para as pontas. O resultado é um cabelo alinhado de raiz às pontas e sem nenhum desbotamento, mesmo sendo um cabelo loiro e processado de raiz às pontas. Aqui, como vocês podem observar, a fibra está intacta, com maciez, brilho e movimento de raiz às pontas. Não parece que o cabelo foi processado quimicamente, parece um cabelo liso natural. E é isso que a Kera Prime Solution proporciona para vocês. E é isso que vocês podem observar.